Bem-vindos a Porto Velho, a maior capital do Brasil. Simplesmente saímos da menor capital do Brasil, territorialmente, Vitória, e chegamos na maior capital. Olha a saída do aeroporto, bem arborizada, né? Nossa, lindo demais, 4 quilômetros. A maior capital, e aqui, gente, chega a fazer fronteira com a Bolívia. Territorialmente, ela é imensa, Porto Velho. Estamos aqui no símbolo de Porto Velho, as Três Marias, que são as três caixas d'água trazidas pelos americanos. Elas vieram desmontadas para abastecer a cidade durante a construção da ferrovia Madeira Mamoré. E elas são tão simbólicas que elas estão na bandeira aqui de Porto Velho. Então, representa muito. Elas pararam de funcionar desde 1950, porque também a cidade cresceu, mas cresceu muito. E hoje já não teria mais condições de abastecer a cidade com essas três caixas d'água. Mas elas realmente são muito simbólicas aqui. Oi, caralhinha! Tudo bem com vocês? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, não se inscrever no canal da Porto Velho do Mundo BR, que é da minha tia!